Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Três horas da manhã eu acordei. Não consigo mais dormir. Estou muito ansiosa. Fui dormir por volta de uma hora. E hoje é o dia do nascimento do meu bebê. Estou muito feliz. Estou muito ansiosa. Como eu comentei com vocês, o parcerá cesárea. Eu tenho que estar lá no hospital em torno de seis horas. Marquei para o carro. Vim buscar quatro e quarenta, cinco horas da manhã. Vou estar levantando agora para me arrumar, terminar de fazer as coisas. E mostro para a maternidade. Impossível não ficar ansiosa. É isso. Vou me arrumar agora. Tomei banho, gente, e não consigo mais colocar os sapatos, não. Meu esposo que me ajuda. Aí, estamos colocando a sandália aqui. Estou usando essa sandália pela primeira vez. Comprei ela, acho que em novembro. E nem usei. Estou usando hoje. Enfim, daqui a pouco eu mostro o look para vocês. Estou bem animada. Muito feliz. Vai dar quatro e meia já. Quatro e meia agora. Quatro e meia e é isso. Estou pronta, gente. Estou com esse vestido aqui longo. E a sandália que eu já mostrei para vocês. Meu cabelo eu lavei ontem à noite. Está um pouco bagunçado, mas é isso. A maquiagem eu fiz bem básica. E passei um balme na boca. Bora lá. Está na hora de ir para a maternidade. Vamos com Deus. Amém. Chegamos aqui. E a gente está aguardando ser chamada. Está meio cheio aqui. Cheio. A gente vim aqui para fora para tomar um ar, respirar um ar puro. Meu médico ainda não chegou. E eu ainda estou na recepção que está bem cheia. Porque aqui não é só maternidade. Aqui atende um monte de coisas, entendeu? Essa área aqui particular, no caso, eles estão atendendo de tudo. Só sei que está bem cheio. E eu estou aqui aguardando. Estava um pouco trêmulo agora há pouco, mas está passando. E é isso. Vamos aguardar ser chamada. Estou aqui com a minha ficha. E agora nada. Paramos uma sala ali. O meu doutor chegou. A gente já viu o coraçãozinho do alto. Está tudo certo. E agora vamos copar. Estamos aqui no banheiro agora. Acabei de tomar um banho. Vou colocar agora essa batinha. Que a abertura é para trás. Também banho. Vou mostrar um pouco aqui do banheiro rapidinho. Já estão minhas bagunças. Tem cadeira para banho aqui, privada. E aqui é o chuveiro. Que eu acabei de tomar um banho bem gostoso. Porque já está calor. Enfim, vou colocar a minha roupinha agora. Aqui é o quarto. Aqui são as coisas do fotógrafo. Que a gente está contratando o serviço dele. Banquinho aqui para o Airan dormir. Cadeira. Minha cama. O bercinho do loto. Aí tem televisão aqui. Frigobar. E é isso. Vamos lá. Aqui agora aguardando o pessoal que vem me buscar na maca. Vou mostrar o meu look do dia para vocês. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a gente vai mandando mais informações para vocês, ok? Pessoal, já me vesti tudo aqui, né? Estou tudo trajado já aqui com essa roupa aqui que eles exigem. E assim, a gente... Vou estar esperando agora. A Valinha sair lá. E eu estou no local só, por isso que eu estou tirando a máscara. A exigência é muito grande. Mas aí já vão passar a anestesia nela, a anestesia, né? Vão dar lá a anestesia nela. E tudo vai dar certo. Eu estou muito ansioso. Eu não quis transparecer nessa ansiedade para ela. Mas assim, vai dar tudo certo, né? Em nome do Senhor Jesus, a gente vai conhecer o nosso bebê. E vocês também vão conhecer ele. E Deus é maravilhoso o tempo todo. Amém? Aguardando, hein? Aguardando. Aguardando. Ansiosamente, né? Eu queria muito estar lá com a Valinha lá, pegando na mão dela, segurando. É muita emoção. É muita emoção. Não vou negar para vocês. Na hora que eu vier lá, entro assim na sala, né? Deu vontade até de me chorar, né? Porque a gente é muito apegado um ao outro. E a gente se ama muito. A gente se gosta muito. E eu desisto tudo igual meu ouro. Como é que está todo emocionado. Eu, com certeza, eu acho que eu vou chorar lá na hora que eu ver o bebê, né? E tudo vai dar certo, né? É uma nova etapa na vida da gente. Onde a gente vai requer, assim, muito um do outro. Onde a gente vai se unir mais e mais. Eu tenho certeza disso. Deus é maravilhoso o tempo todo. Deus tem um propósito na vida de todo mundo. E agora é só aguardar que o outro venha com muita saúde. Agora são 8 horas da manhã. A manhã já entrou faz uns 10 minutinhos. O enfermeiro veio agora falar comigo. Que já está fazendo todo o procedimento lá. Eu estou aqui nessa salazinha aqui. Onde se trocar de rua. É tipo um banheiro, né? Tem um banheiro ali. Tem aqui o vestiário aqui. Acho que é para os médicos e enfermeiros. E para os acompanhantes, né? Enfim, galera. A gente está aqui. Estão na expectativa. Eu não consigo parar quieto. Fico de um lado para o outro. Porque é um momento ímpar na vida da gente. Onde a gente agradece muito a Deus por tudo isso. E tudo dará certo nas nossas vidas. Porque Deus é maravilhoso. Já olhei, já aqui. Já pedi proteção para ela e para o bebê. Que vai dar tudo certo. Oi, gente. Estou aqui. Por incrível que pareça, estou muito tranquila. Tudo nas mãos de Deus. Estou colocando tudo nas mãos dele. E a equipe aqui passa uma segurança muito boa. Então, estou muito tranquila. Graças a Deus. O meu esposo está aqui do meu lado. Então, eu ajudo muito. Estou aqui do meu lado. 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 Tchau. 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 Tô com muita necessidade pra ver o Otto, porque ele tá lá no berçalho, já tá com a primeira roupinha dele, já tá agrasalhadinho, já tá aqui um pouco tremo, eu tremei muito após o cirurgia, mas eu não senti exatamente nada, tá tudo perfeito. Esse aqui é o quarto, esse aqui é o quarto, não sei, não deu pra me ver não, não deixaram eu ver não, não pode mexer não, não pode mexer, tira a mão daí, esse é o osso, Vaninha. Vou filmar só ele, ok? Certo, assim aqui tá, tá bom? Isso é pra você registrar o bebê, só assim aqui. Aqui né, ou assim né? É, tá assim ó. Pequenininha, filho, deixa muito, muito, muito filho. Peraí, deixa o que ela faz. Quer dizer, quanto menos falar é melhor. Tô tudo bem com ele. Tá. Ele não sabe quantos sentidos. 47, tem tudo na folha que eu entregar, tem perfeito. Qualquer coisa pode chamar, né? Nossa mãe, a menina, ele tá folha aqui, é pra registrar, vem pai. Gente, eu tô muito panguada, é sério, mas eu tô muito feliz com a chegada desse início. E olha como ele é. Tudo de mais precioso que eu tenho na vida. Eu tô, eu não tenho palavras pra falar. Olha que coisa mais... Papai, eu te pôs no dedinho, papai, meu dedinho. Muito lindo, gente, ele é tão loirinho que ele não tem nem sobrancelha. Levanta ali, papai, pra me ver só os cabelinhos dele. Não, não vou levantar não, vou deixar, deixa aí. Não, só pra me ver como que é. Levanta aqui. Deixa ele quieto, não, não, deixa ele quieto. Ó. Ele é muito lindo, titias. Muito lindo, tá, amor da minha vida. Ó. Eu não posso nem falar e nem me mexer, então deixa eu ficar quietinho. Meu dedinho, eu vou muito pra vocês. Ai, meu Deus, mostra lá bem de perto, deixa eu falar o dedinho. Mandou uma foto pra minha mãe, já. E aí, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, aqui a gente já tá no quarto alto, sem máscara. Aqui já tá, a gente já tá no espaço da gente. Ok? A vaninha tá ali dormindo, né? Junto com o nosso bebezinho com o outro. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Deu tudo certo, deu... Foi tudo perfeito, foi tudo maravilhoso. A vaninha se comportou muito bem na sala de cirurgia. Deu tudo certo, não houve nada de complicação. Foi um parto perfeito, graças a Deus. Né, gente? Eu vou tá aí virando depois a câmera pra vocês verem esse. Beleza? É, a vaninha já tá na sala, né? Já tá no quarto, já veio da sala de cirurgia, né? Saindo da sala de cirurgia lá, é quando o Otto... Quando retiraram o Otto, né? O médico ouviu ele tudo. A pediatra pegou ele e a gente foi diretamente pra o... Pra o berçário, né? É o berçário, isso é exato. Aí, chegando lá, ela fez toda a medição dele. Avaliou ele tudo. Graças a Deus, está tudo bem com ele. Graças a Deus. O Otto nasceu com 3,240, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui pra vocês. 3,245, ele nasceu com 47 centímetros. Na última ultrasson que a vaninha bateu, né? Ele tinha dado um percentual de 49 centímetros. Mas também tem uma margem pra ser 10% de acerto com 10% de erro. Mas graças a Deus, ele nasceu com 47, nasceu saudável. Graças a Deus. Eu vou estar aqui virando eles aqui pra vocês verem, ok? Então, pessoal, aqui, ó. A vaninha já tá aqui, ó. Tá dormindo aqui, tá relaxando, né? Tá descansando. Aqui já tá no terceiro soro. Já, já tá no terceiro soro. Aqui tem o frigo bar no quarto da gente. Tem a TV, né? Tem aqui a mesinha. Tem aqui o papel pra registrar o Otto. Aqui tem o telefone, né? Com alguma coisa aqui. Aqui tá um lugar, né? Pra vir dormir. Lita as coisinhas dele. Tá aqui a gente tá com a vista bem bonita. Bem bonita lá da cidade, ó. Né? Pra quem não sabe, a gente mora na Paraíba. Ali tá as roupas da gente. Ali tem o banheiro. E aqui, gente, tá a perfeição que Deus nos deu. Tá dormindo. Todo abusado. Tá bom? Puxou a mamãe, o nariz dele, que não é da mamãe. Tá muito bem agasalhado. O papai colocou ele no peito, ó. Ele conseguiu pregar um pouquinho. Depois a gente foi tentando de novo. E tá tudo bem. Então, olha aqui os amores da minha vida. Juntos aqui. Graças a Deus. Tudo certo. Olha aqui a mamãe. Olha aqui a papai. E é isso. Enfim, galera. Como eu falei pra vocês. Né? Graças a Deus. Deu tudo certo. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que ocorreu tudo bem. Eu parto da minha esposa. E eu orei muito, gente. Eu orei. Todo dia eu oro, né? Quase de eu dormir. Né? E vocês também devem fazer isso. Pra agradecer, né? Pela vida. Por tudo. E eu orei ontem. Né? Eu orei com muita fé. E eu sabia que ia dar tudo certo. Porque Deus está conosco sempre. E eu orei na salva lá que eu estava sozinho. Pra que Deus abençoasse a minha esposa e todas as outras mães. Que fossem ter vez hoje, né? Pelo mundo. Enfim, galera. A gente tá mandando mais dúvidas aí. Acompanha o vídeo. Beleza? Vai deixando um likezão aí nesse vídeo aí. Compartilha. Se inscreve. Eu acho que é o melhor vídeo desse canal, né? Então, beijo e um abraço.